Sainz confirma suspeitas da Ferrari, Mercedes pedindo carros menos pesados, Remulti Marco explicando por que Pérez não acompanha a Max e Christian Horner falando que Pérez não tinha problema nos freios. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias. Hoje mais cedo tivemos vídeos, se você não viu, dá uma olhada. Assuntos interessantes e importantes, vamos começar com o Ferrari. O desempenho no Canadá foi auxiliado pelo fato do circuito apresentar menos curvas de alta velocidade do que na Espanha, com uma variedade de chiquenes e curvas fechadas interrompidas por longas retas. E quem confirma que isso realmente impactou é o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, que disse que sim, eles são mais fortes em circuitos de menor degradação e com curvas de velocidade mais lenta. E isso significa que podem mostrar um pouco mais do verdadeiro ritmo de corrida em pistas como o Canadá. Na Áustria nós temos um mix de curvas mais lentas, são retas, longas, com uma frenagem um pouquinho mais forte. E você tem talvez ali duas curvas mais rápidas. Mas a Ferrari pode ser que tenha um bom ritmo. Não vou falar que vai brigar por vitórias, mas talvez tenha um bom ritmo e a gente tem que esperar para ver, porque pelo que o Sainz falou, eles confirmaram essas suspeitas e agora nós temos que acompanhar o desenvolvimento dessa Ferrari, que conforme já citamos, terão mais atualizações em breve. E aí, já tinha reparado nesse problema da Ferrari? Ou para você é novidade? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a Mercedes. James Allison, o diretor técnico da Mercedes, pediu uma redução no limite de peso mínimo da Fórmula 1. Como curiosidade, em 2008 o peso mínimo era de 585 quilos e agora nós temos 798 quilos. Os carros estão ficando cada vez mais pesados e os de 2023 são os mais pesados da história. Falando sobre o assunto, Allison disse que o jeito é deixar mais leve, fazendo disso um problema das equipes. Ou seja, obrigando a tomar decisões que deixem os carros mais leves, diminuindo o peso mínimo. Então, se hoje é 798, você chega para as equipes e fala, olha, agora vai ser 785. As equipes vão ter que se virar para tirar 12 quilos. É basicamente isso que o James Allison está falando. Ele ainda colocou que nem todos concordam com esse ponto de vista, mas essa é a maneira mais garantida de reduzir o peso do carro na opinião dele. É uma ideia bem interessante, porque na Fórmula 1 tudo é muito burocrático, as equipes vivem naquelas reuniões que parece um monte de político. Eles ficam ali se reunindo, conversando, conversando e não chega a lugar nenhum. E quando chega, sempre tem alguém para colocar um contra, alguma coisa, para prejudicar o processo. E eu duvido muito que a Fórmula 1 vai fazer algo conforme o James Allison falou. Apesar que seria muito bom, os carros precisam ser mais leves, os pilotos reclamam que eles não conseguem manusear da forma ideal. Seria, entre aspas, um objetivo a curto prazo muito bom. Só que a Fórmula 1 também já falou que para 2026 eles querem carros menores e mais leves, então toda essa conversa deve ficar para o próximo regulamento. Não devem mudar nada por agora, já que muita gente está tendo dificuldade. Vale lembrar que quando iniciou o regulamento de 2022, a Alfa Romeo estava abaixo do peso mínimo. Eles tiveram que colocar tipo um lastro, ajustar onde ia colocar peso, mas dá sim para você ficar abaixo dos 792 ali, 791. Dá para ficar mais ou menos nessa margem, coisa que a Alfa Romeo já mostrou que é possível. A gente vai ter que esperar para ver o que cada equipe faz e o que a Fórmula 1 decide. Como tem sido de praxe nesses últimos dias, muitas notícias importantes vindas da Red Bull, sempre tem esses períodos, né? Já teve período em que era só notícia da Aston Martin, depois só da Mercedes, só Ferrari. Agora a gente está vendo aquele período em que as principais notícias são da Red Bull ou pelo menos relacionadas à Red Bull. A primeira é o seguinte, Helmut Marco falou da diferença entre Verstappen e Pérez e do porquê Pérez não conseguir acompanhar o mexicano. A explicação dele é até bem simples, abre aspas, porquê Max é Max, fecha aspas. Marco é bem direto na sua explicação, ele deixa muito claro isso, só que depois ele desenvolve um pouco mais, afirmando que Max está no melhor carro e somente Alonso e Hamilton conseguiriam acompanhar que os três são simplesmente os mais fortes e Max está se destacando entre eles. Não vou dizer que discordo do Marco porque não discordo. Ele realmente está certo, os três principais pilotos hoje em pilotagem em nome na Fórmula 1 são Hamilton, Verstappen e Alonso. São os três caras que fazem a diferença, os três caras que estão no nível acima dos demais. E o Verstappen está se destacando, é o mais novo, é o cara que ainda está melhorando, está no auge, mas esse auge ainda pode melhorar, vamos assim dizer, enquanto Alonso e Hamilton já tiveram o seu auge, apesar de ainda estarem em alto nível. Ao meu entender, o Real Multimarko está correto. É claro que algumas pessoas não vão gostar dele expor tanto assim o seu piloto, no caso o Pérez, mas faz parte e eu quero saber a sua opinião se você concorda com ele ou não. Mas concordando ou não, Sérgio Pérez falou que provavelmente um problema nos freios, no manuseio dos freios, o atrapalhou durante o Grande Prêmio do Canadá e que como equipe eles têm que compreender o que está acontecendo e voltar com força. Ele ainda disse que pode ser algo com a configuração, alguma coisa que os engenheiros precisam entender melhor. Só que quando isso chegou ao Christian Horner, ele disse que não há nada específico a nível mecânico, apenas que Pérez estava sofrendo como qualquer outro para gerar a temperatura dos pneus. E isso é algo que o Verstappen é muito forte, de acordo com Christian Horner, devido à maneira com que pilota. Então ele meio que dá uma desmentida no Sérgio Pérez, falando que o problema não é necessariamente o carro, está atrelado à forma com que você pilota, está atrelado à temperatura em si, ambiente, temperatura da pista, temperatura dos pneus, tudo isso influencia. E ele vai, então, falando sobre isso ao longo de toda a temporada, porque nós já vimos várias vezes Hamilton, Marco e Christian Horner, entre aspas, desmentindo o Sérgio Pérez. A verdade é que está ficando feio para o Pérez. Pérez já tem matérias em sites gringos perguntando quem poderia substituir Pérez, quais os principais pilotos, Pérez realmente dá conta de acompanhar o Verstappen, seria Pérez o pior segundo piloto que a Red Bull já teve? Enfim, a coisa não está muito legal para ele, principalmente na mídia europeia, que é a principal mídia da Fórmula 1. Eu acho que eles não vão mudar o Pérez não, para ser bem sincero, já falei isso aqui em outros momentos, mas que está feio, está, a diferença é muito grande de pilotagem. Eu vejo algumas pessoas, mais uma vez no Twitter, estavam falando hoje, que é alguma coisa que a Red Bull faz, que é muito estranho, que estão fazendo o que nem fizeram com o Rubinho. Gente, o Rubinho não é a regra, ele é a exceção. O que aconteceu com ele não é que acontece com todo mundo, a diferença é de pilotagem mesmo. O Pérez pode tentar ali por 100 anos, ele vai ganhar um ou dois campeonatos no máximo. É algo que o Bottas tinha a mesma realidade com o Hamilton. Então, ok, eu acho que o pessoal colocou uma espécie de esperança messiânica no Pérez que não faz jus ao que ele apresentou na Fórmula 1 até hoje. É um bom piloto, mas não é espetacular. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!